Duas novas exposições estão abertas ao público no Museu de Arte de Mato Grosso. A Lisergia, do artista plástico Mirrell, e Mãe Terra, da artista plástica Tânia Pardo. Entrando no museu, o visitante já se depara com uma impactante exposição do artista plástico Mirrell. A Lisergia brinca com a personagem Alice de Lewis Carroll de maneira sensorial e até obscura. A experiência é lisérgica, por isso o nome da exposição. São 20 telas em aquarela, tinta plástica e fusão aguada, cheias de elementos surpresas que sempre estão presentes no trabalho de Mirrell. Escada acima, Tânia Pardo expõe suas impressões sobre a natureza e ainda propõe uma reflexão sobre as transformações do meio ambiente. Mãe Terra é composta por 18 telas e 13 instalações, Círculo da Vida, Árvore da Imaginação e Linha da Vida. Elas mostram de forma metafórica os obstáculos da vida. É difícil dizer uma obra que mais se destaca em cada exposição. Ela trata sobre os aspectos da mãe terra e essa ligação que nós temos com os frutos, com as plantas, com a plantação. Então ela traz essa relação nossa, principalmente também do cerrado. E ela é uma artista diferenciada dos demais, porque literalmente ela pinta com o corpo, ela utiliza os dedos para fazer as suas pinturas. Ambas são exposições inéditas e estão aqui no Museu de Arte de Mato Grosso, na antiga Casa dos Governadores. Ficam até o dia 29 de outubro, mas também integram a programação da Primavera dos Museus. Ambos são matogrossenses, Tânia de Sinop e Mirrell de Cáceres. Dar espaço aos artistas da terra é uma prerrogativa do museu. Sempre prioriza os artistas locais nas suas exposições e o Mirrell, ele expôs em 2014, aqui no museu, com um coletivo vindo de Cáceres, com Bosquet e com a Ita. E agora ele retorna ao Museu de Arte com uma exposição individual, onde ele apresenta 20 trabalhos dentro do universo surrealista, que ele construiu nessa perspectiva do conto de fada de Alice no País da Maravilha. Agora o público pode prestigiar artistas de personalidades tão diferentes que se encontraram em um só lugar.